Salve rapaziada, bora lá, mais uma play E vocês viram que eu tava lá do outro lado? É o menino, o menino que gosta de fazer um lookzinho Deve ser algum fake aí, com certeza Mas galera, quero agradecer a rapaziada do canal Fiquei um tempo fora quando eu voltei Caraca, a gente tá com quase oito membros no canal, quase oito Mais um, eu posso colocar o nomezinho de vocês aí em destaque Muito obrigado galera, muito obrigado Vamos jogar de Kriegzinha que é uma merda Tá vambora Vem trocar, tomou-lhe uma molotov nos peitos Ele tanca esse molotov aí Tomou-lhe nos peitos, cadê o menino? Tá achando que tá mole? Tá mole não, esse mapa aqui é foda Eu achei esse mapa muito maneiro Ih, menino Menino vai, vem, tá apanhando Não tá bom pro menino hoje Hoje não vai ter nook não, hoje não tem nook no canal não Cadê ele? Quero nem saber de ponto não, quero que se foda Quero saber de ponto não É a turma do GG, hein É a turminha do GG Ih, esse ponto aqui é difícil de deixar tomar, hein Olha ele aí, olha ele aí, nem nele não Fiz o que fosse Hoje não tem nook, galera Não vai ser hoje Não vai ser hoje Vai pra onde, filho? Vai pra onde? Vai, vem, tá tomando ali, mamando bonito, hein Hoje não vai ter Hoje não vai ter nook não Hoje não é dia de nook não Tá maluco? Tá jogando contra a K Ai, morri Morri o caralho, rapá Tá maluco? Respeita teu pai, toma Então, toma Vai, vem, tá apanhando muito, menino Pô, para de ficar Você tem que parar com essa porra, hein De ficar botando o nick dos outros, hein Porra A não ser que você queira tomar os porros do ministrão Olha o som vindo aí, ó Tá vindo, hein Tá vindo Ué Ah, ninguém mais Olha ele aqui, ó É o menino do vai, vem Hoje não tem nook não Hoje não tem nook não, filho Vai fazer nook na casa da sua avó Tô zoando, tá, galera Porra Se o cara botar um nick escroto desse Cheio de figurinha É porque é doente, né Pelo amor de Deus Cheio de desenhozinho no nick Olha lá É igual aquele outro, ele é onside Vocês são doentes, cara Ficam botando essas merda nesse nick Cheio de frufruzinha Fruzinha, caralho Isso aqui é um jogo de maldade, pô Não é pra você ficar com essa boiolagem, não, moleque Tá pensando que tá onde? Isso aqui é uma guerra Socorro Fica botando florzinha, caralho Tá maluco? Só falando assim com você mesmo Bota um nick cavernoso, cara Um nick de moleque que tem ódio E não assim Parece uma menina Ih, caralho Nossa, eu achei que eu tinha matado Caralho, o cara que também que joga no meu time também é um bote, porra Será que essa partida vai ser mais difícil? Olha pra mim não, Neymar Olha pra frente Vai Vai Nem sei se o áudio tá secronizado agora Eu me perdi, caralho Hard points identified Quero saber de nada, velho Já venho pegando o meio Pô, começamos mal Começamos mal Nego camperando um red glitchzinho ali Eu não gosto dessa Krieg não, mano Papo reto Eu prefiro jogar DRH Nossa, cara Caraca, o slide desse jogo é muito ruim, cara O slide desse jogo é muito ruim O jogo é muito lento, irmão Meu Deus do céu A hora que eu pegar um jogo mais rápido Eu vou Eu vou Eu vou ficar igual o Pito no lixo Isso aqui é triste jogar isso aqui, mano Cara, tu tá a 120 FPS Só que tu tá limitado Porque o jogo é muito lento Tu não consegue jogar Sai daí, ô Jota Se vier, vai tomar Eu tô escutando o jogo melhor Depois que Eu tirei o som ambiente Três Dois Essa porra fica Saindo de sincronia Nossa Se vier, toma Sou uma planta Sou uma planta Caraca, ele O maluco ia tomar um box ali nas costas Toma, pai Que isso? O cara já tá dando de pré-fire, filho Que isso? Nossa Tomei ele É pra onde? Carrinho pega aqui? Pega não Voltou Carrinho desistiu E aí, otário Que isso? Nossa, cara Nerfaram muito o... O spawn jump, mano Eu atiro pulando A mira sai toda torta Que isso, mano Nerfaram muito, cara Dá pra jogar não, cara Na moral Busca toda Toda a movimentação Que você tem Pra você quebrar A mira do cara Os maluco nerfam, velho Tem que jogar Igual um poste parado Ah, não fode, meu irmão Ai, travei O UAV foi destruído Hardpoint Locked Hostiles têm Hardpoint Ai Pô, se desce pra subir ali Ai, travei Pô, perdi duas horas aqui agora Vem Só na cara Delícia Vamos virar, hein Tem o cara aqui De novo Nossa Enquanto eles morrem Posiciona o L ali no meio A gente tem que pegar esse L até o fim, mano Ah, tu entrou na minha frente, caralho Porra Ah, mano Não fode, cara Nossa, o maluco tomou dois na cara Nossa, o tiro não pegou Que mentira Não tem todo mundo, velho Não é possível que os caras nasceram do outro lado, mano Não era pra eu ter levantado Os caras do meu time também não fazem nada, mano Faz nada Aí dificulta a minha vida Nesse ponto aqui a gente vai ter que dominar do início ao fim, mano Sai daí, cara Sai daí Ai, não Vou pegar Vou pegar Pô, tu tá jogando de sniper aí, cara A gente precisando O pau comendo Pesquei Nossa, que pegada Pega teu pai aí Ai, matou É porque, tipo, tu pula, velho Tu pula A mira sai toda torta, cara Tá ligado? O tiro vai tudo de trivela Aí é foda, mano Caralho Tira toda a movimentação do jogo O jogo já era uma merda Ah, até de sacanagem também, né, mano Esporta tua carinha Pra tu ver o resultado Vai pra onde? Não explode não Ela vai ter ganhado nesse ponto Correu Foda-se Nossa, o cara sobreviveu Seu otário Ganhamos Ganhamos Muito difícil perder aqui Nossa, ia tomar na boca aqui, ó Esse aqui tomou Tá lá Caralho Que desespero, mané Nossa, filho Que dificuldade de ganhar Pode jogar, isso MVP aqui pro teu pai, pô Tá pensando o quê? Caralho, rapaziada Que desespero pra ganhar partida, filho Caralho Muito difícil, irmão Esqueça Esqueça tudo Caralho Tá maluco, ó Quase 5 mil pontos Foi mais de 40 kills, hein Eu acho 41, ó Caralho Que dificuldade, mano Que time pesado Caralho 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 Obrigado.